Olá! Hoje nós iremos estudar matemática, composição e decomposição. Composição é montar o número. Exemplo, unidade, dezena e centena. Uma centena são 100, uma dezena são 10, uma unidade é 1, que forma o número 111. Decomposição é desmontar o número, dizer quanto vale cada algarismo na sua posição. Por exemplo, uma centena vale 100, uma dezena vale 10, uma unidade vale 1. O total é 111. Tchau!